Oi, eu sou o Luiz Gaiotto, eu sou idealizador do projeto Catarse e como o próprio nome diz, a nossa ideia é realizar uma Catarse coletiva de artistas para celebrar o prazer de fazer arte nas mais diferentes expressões e esse ano então estamos comemorando 10 anos da primeira edição da Catarse num espaço bem bacana, bem grande, Casa das Caldeiras a gente vai pontear todas as noites com abertura com o Manifesto Macumba Cyber que é um manifesto que nos acompanha já há muito tempo a gente vai ter artistas que já tiveram com a gente nesses 10 anos e artistas novos que estão aí produzindo coisas novas a nossa ideia sempre foi a diversificação a gente quer novas ideias, novos caminhos a gente quer contestar, a gente quer celebrar a escolha que a gente fez de virmos a esse mundo e sermos artistas e para isso existe a Catarse, para a gente dar muita risada e comemorar juntos